Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lança daqui a pouco o novo processo de exportações do portal único de comércio exterior. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está lá no local do evento, no Palácio Planalto, e tem as informações ao vivo para a gente. Oi, JP. Oi, Leandro. Exatamente. Esse lançamento vai ser feito daqui a pouco em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Como você falou, vai ter a participação do presidente Michel Temer. É a primeira etapa do portal único do comércio exterior do governo federal, como você falou, chamado de novo processo de exportações. A gente pode ver aqui no Palácio do Planalto já uma boa movimentação, já chegou muita gente por aqui, públicos, jornalistas, todo mundo preparando aí para acompanhar essa cerimônia que começa daqui a pouco. Está marcada para as 11 horas da manhã, portanto, deve começar daqui a pouco. Leandro, o portal único do comércio exterior é a principal iniciativa, é considerada a principal iniciativa do governo para desburocratizar e também para facilitar e favorecer o comércio exterior brasileiro com o objetivo de reduzir custos, prazos e também de melhorar a competitividade do produto brasileiro no exterior. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui ao vivo com a Constança Negri, que é gerente de política comercial da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigado por participar aqui com a gente ao vivo aqui na TV NBR. Eu queria que a senhora falasse então, em primeiro lugar, o que representa o lançamento desse portal único, dessa primeira fase do portal único. Bom dia. Bom dia, obrigada a vocês. O anúncio de hoje do novo processo de exportação tem uma importância fundamental para a indústria. A burocracia alfandegária tem sido apontada como um dos principais gargalos nas pesquisas da CNI de comércio exterior. Então, a indústria, a CNI, aguarda com muita expectativa o anúncio do novo processo de exportação. Espera-se que os tempos e os custos, como o senhor mencionou, sofram uma redução considerável para as empresas. É previsto que as exportações, uma vez que o portal único fosse implementado integralmente, o processo de exportação seja reduzido para oito dias em total e, no caso das importações, para dez dias, passando de 17 para dez dias. É uma diferença considerável que vai refletir nos custos. Sem dúvidas. Maior eficiência é uma digitalização, mas junto com uma desburocratização e simplificação dos processos de comércio exterior. E daqui para frente, quais os desafios? Como avançar nessa questão? Como é que a CNI avalia? A CNI avalia que o desafio principal é cumprir com o cronograma previsto para a implementação integral do portal único. Hoje assistimos ao lançamento do processo de exportação para a fase de modal aéreo. Agora, é preciso continuar com essa velocidade na reforma para incluir os processos no modal marítimo, terrestre e os fluxos de importação e trazer juntos órgãos anuentes no portal único. Muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui, Constanza. Bom, então, como a gente estava falando, essa primeira fase do projeto do portal único, do comércio exterior, chamada de novo processo de exportações, ela vai facilitar a interação dos empresários que exportam com o poder público, reduzindo a necessidade de documentos, reduzindo a necessidade também de outras exigências e ainda fazendo a integração com a nota fiscal eletrônica, que é um ponto muito importante. A expectativa do governo, viu, Leandro, é que com a implementação do portal único, desse novo processo de exportações, dessa primeira fase do portal único do comércio exterior, que o tempo médio de exportação de produtos brasileiros seja reduzido em até 40%. Leandro, volto com você aí no estúdio. Ok, JP, obrigado pelas suas informações. Olha, duas áreas no porto de Santarém, no Pará, foram leiloadas agora há pouco. Na Bolsa, em São Paulo, o governo cumpre, assim, mais uma etapa do programa de parcerias de investimentos, o PPI, que tornou o modelo de concessões mais eficiente e tem atraído interessados em projetos de infraestrutura no Brasil. Os investimentos previstos são de quase 30 milhões de reais. As áreas a serem concedidas já estão em operação com a armazenagem de granéis líquidos de combustíveis, como gasolina, diesel e etanol. Entre as benfeitorias estão a ampliação dos tanques de armazenamento e melhorias em itens de segurança e de prestação de serviço. E este mês, os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre foram concedidos à iniciativa privada em um leilão considerado extraordinário pelo governo, que conseguiu garantir uma arrecadação de mais de 3 bilhões e 700 milhões de reais em todo o período de concessão. O Ministério do Planejamento estuda fazer novas concessões de aeroportos ainda este ano. E a gente vai falar agora de uso sustentável da água. 16 terminais da Infraero já utilizam técnicas de reuso da água para reduzir os gastos e preservar os recursos hídricos. O aeroporto Santos Dumont é um modelo desse sistema. Torneiras que reduzem em até 80% o consumo da água e sistemas que aproveitam a água da chuva. Quando o assunto é o uso consciente dos recursos hídricos, a Infraero segue dando exemplo em aeroportos de todo o país. No Santos Dumont, no Rio de Janeiro, desperdício não é uma opção. Além do esgoto a vácuo, que já traz uma economia importante, outras ações estão sendo implementadas, como por exemplo a instalação de mictórios sem utilização de água. Com isso, eu consigo ainda mais avançar na questão da redução do consumo na fonte. Tudo começa aqui, nessa cobertura. Cada telhado desse tem uma calha que coleta toda a água da chuva. Essas águas vão parar no reservatório de reuso que fica lá no subsolo. E o resultado final a gente vê aqui, nas descargas dos banheiros do aeroporto. Um sistema que gera uma economia diária de quase 60 mil litros de água potável. De acordo com a Infraero, a quantidade economizada conseguiria abastecer diariamente cerca de 440 famílias. Juntos, os 16 aeroportos que fazem o reuso da água geram uma economia anual de 40 mil metros cúbicos. O suficiente para atender uma cidade com 4 mil residências por um mês inteiro, por exemplo. Em apenas dois anos, a redução no consumo anual de água nos terminais foi de 12,4%. Já o gasto médio por passageiro passou de 22 para 20 litros de água por ano. Toda aquela água potável que eu deixo de consumir no aeroporto, eu estou permitindo que essa água seja direcionada para outras frentes, não necessariamente os seus aeroportos. Com isso, a Infraero contribui com a gestão inteligente ou responsável de recursos hídricos a nível nacional. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras notícias do governo federal. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.